Lá tá ela, ó, ó, a Matilda, é, essa aí é a minha lagartixa do banheiro, ela fica ali, ah tadinha, não faz mal pra ninguém, não fala mal de ninguém, né, até me ajuda a comer os bichos tudo que tem aí dentro de casa, e de vez em quando eu converso com ela, pra saber o que que o rapaz faz dentro do banheiro, que não sai nunca mais, né, aí ela me diz as coisas, né querida, tá tudo bem pela aí, tá, como é que tá as coisas na tua casa, me conta, com essa história aí do corona, dessas coisas, nada toda, você não tem, né, tá toda bobinha, toda arregaçada, toda bobinha, porque não tem corona na família, não tem corona nada na casa dela, o que que ela quer mais? Fica ali, ó, não faz nada, só ali paradinha, meu Deus do céu, já tô ficando é louca, conversando, gente, com lagartixa, não tô dizendo pra vocês, beijo, também já me levaram fubá lá pra rua pra passear, rapaz, e só, mas eu fico sozinha, vontade de falar com alguém, né, a galinha já não pode mais nem me ver, ela tapa os ouvidos, então, agora eu tô conversando com a Matilda, vocês não tem uma lagartixa de estimação, não? Ah, eu tenho, tenho e converso mesmo com elas, adoro, né, querida? Olha a sua formosa, estimada, meu Deus do céu, né, eu amo, amo todo mundo, amo tudo, Arara, é outra também estimadinha.